Se é hora de escovar os dentes, escova o diabo, um por um vindo de trás pra frente. Nesta quarta-feira, as dentistas Érida e Sinara realizaram uma palestra para os alunos da ACA, Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente, com o objetivo de conscientizar e ensinar as crianças a maneira correta de se realizar a higiene bucal. Em setembro, nós iniciamos um projeto junto com a Secretaria de Saúde e Divisão Odontológica, no qual nós começamos um trabalho dentro das creches, iniciamos dentro das creches, fazendo um trabalho com os pais, reunião com os pais, falando da importância da saúde bucal. Fizemos alguns trabalhos lúdicos com as crianças, de teatrinho, fantoches, tá? E iniciamos a prevenção dentro das creches, educando eles, ensinando a fazer essa escovação, tá? Mostrando a importância, informando. A importância é, primeiro de tudo, começar pela saúde, né? Porque muitas crianças aqui que foram perguntadas, elas tinham uma escova de dente para a família inteira. Entendeu? Muitas não tinham a sua própria escova, dividia com a escova da família. Então, é mostrar que é importante ter a sua escova, você tem que ter os cuidados básicos com a escova. E é uma prevenção, né? Para que futuramente, quando ela precisar de um dentista, sempre quando a gente precisa de um dentista, você ir lá e fazer só os cuidados essenciais, né? Não gastar aquele todo dinheiro com o dentista, você já tem uma prevenção. Durante a palestra, foram passados alguns filmes educativos para os alunos, ensinando-lhes como manter uma boa higiene bucal. Todos ficaram atentos com as dicas do doutor Dentusso. E também aprenderam com as dentistas a maneira correta de se fazer a escovação dos dentes. A escovação, ela é recomendada após as refeições, tá? Então, a gente faz esse trabalho educativo nas creches, escolas, instituições. E a gente orienta de estar fazendo essas escovações sempre após as refeições, no mínimo três vezes ao dia. E a escovação é antes de dormir, por conta da salivação. O interessante é que, assim, que sempre coma frutas, legumes, leite, né? O leite, o queijo, ele ajuda a evitar a cárie, né? Porque ele tem uma concentração de cálcio, tá? E ele é um dos alimentos benéficos para a saúde bucal. Todas as crianças ganharam uma escova de dente. E após a palestra, os alunos tiveram a oportunidade de escovar os dentes na presença das dentistas. Nossa, eles amaram. Eles gostaram muito de sair daqui. Acho que eles não queriam nenhum muçete. Já queriam ir escovar os dentes, antes de tudo, já. Todas as crianças têm o máximo cuidado com seus dentes, porque a boca é a porta de entrada para a saúde de um modo geral. Então, ouvindo o nosso comentário, a nossa palestrinha, os nossos filmes, que tenham esse cuidado diário com a saúde bucal, usando a escova, com pasta floretada e o fio dental também. Vai ficar pertinho como eu fiz, um sorriso limpo e feliz.